15 anos passam tão depressa, não é Rita? Não é, diz muito depressa. Parece que foi ainda ontem que ela veio ao mundo. Na verdade você chorou, viu Gi? A gente pode confessar isso, mas pra gente trouxe alegria no coração. Nem toda lágrima é de tristeza, existem lágrimas de alegria. E quando você nasceu foi choro, mas foi de alegria. Um verdadeiro milagre de Deus, um sinal de Deus pra essa família. Tem pessoas que chegam de surpresa na nossa vida. Tem momentos que não são tão esperados. Mas quando chegam, chegam pra marcar o coração. E a gente tem a certeza, Gi, que você chegou pra marcar. Continue desse jeito, do jeito que você é, que Deus te fez. Porque a tua persistência, Gi, vai te levar muito longe ainda. Tem um provérbio africano que eu acho muito bonito. Que diz assim, na vida quem quiser ir rápido vai sozinho. Mas quem quiser ir longe deve ir acompanhado. Então hoje leva muita memória de gente que tá aqui acompanhado junto com você. Porque a tua vida é longa ainda. Boas companhias, persistência e caráter. Isso eu sei que você tem de sobra. Tem gente que na juventude já não acredita mais no futuro. Que você na juventude já tem um futuro como uma janela da vida. Aproveite o tempo da tua vida. Se vocês repararem, eu acho que as pessoas que estão aqui vão concordar comigo. O tempo passa depressa. O tempo passa depressa, Gi. E tem gente que fala que a vida é injusta. Tem gente que fala que a vida é injusta. Outros falam que a vida é injusta. Mas e se eu falar pra vocês que a vida é imparcial? Quem é justo e injusto somos nós. E você escolheu a justiça. A vida é imparcial. Ela assiste o que a gente faz. Continue desse jeito. Que a própria vida vai aplaudir as tuas escolhas. No fundo, nós escolhemos muitas coisas, né? Você escolheu estar aqui. As pessoas escolheram estar aqui. Continue escolhendo aquilo que é bom. Continue escolhendo o que é felicidade. Tem gente que tá procurando a felicidade até hoje, Giovana. Não encontrou. E olha, você com 15 anos já encontrou. E a tua felicidade tá na forma de pessoas. Claro, pode chegar até na forma de um pix. A gente aceita também. Mas, felicidade na forma de abraço. De gente. Até de um pet maravilhoso que você tem na tua casa, gatinha. Que deve tá com saudade agora.